E ae, DJ que é o Nurbit, hein? Lançou mais um hit, cachorro Me trajei, já deixei o cocodilo, descansa embaixo do coqueiro Já passei, no condom já mandei o disfasta, narrega o cabelo Resgatei, o Tigra baixei, se derração pra buscar os parceiros Percebi, que as mandracas só jogam se tiver moto e dinheiro E então, bota os tratosão na pista, os que assombram em solo paulista O desejo de várias bandidas, o pesadelo desses coxinhas Desenvolta sua marcha pra cima, tom do toque, rei da bucharia Elas me chamam de amor de vida, mas não era assim nas antigas E ae, não era assim nas antigas Resgatei meu cartão Black, liguei no Kai Black, que até atendente sorriu Comprava na 25, hoje na La Costa e gastei 25 mil Compratei uma pretona, vulgo africana, com o sobrenome Tuiu Mas não sou eu que tô no toque não, deixei um brother pilota por mim Mas eu lembro da minha bike, toda equipada e com guidão de moto Corri pra caramba sem perder o foco Hoje o carro é lado de troco e troco Nem posso, nem posso Sempre roletando na minha quebrada Sendo inspiração pra toda molecada Geradeira cheia, comida na mesa Mas o boy só quer saber se minha roupa é uma com falsa E ae, DJ que é eu no beat, hein? Lançou mais um hit, cachorro Me trajei, já deixei o cocodinho Descanso embaixo do coqueiro Já passei, no cordão já mandei Eu desfasto, tá na ré com o cabelo Resgatei, o tigar Baixei-se de ração pra buscar uns parceiro Percebi que as mandracas só jogam se tiver moto e dinheiro E então, bota os tratosão na pista Busca a sombra em solo paulista O desejo de várias bandida O pesadelo desses coxinhas Desenvolta só marcha pra cima Dom do toque, rei da puxarinha Elas me chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas E ae, não era assim nas antigas Resgatei meu cartão black Sempre roletando na minha quebrada Sendo inspiração pra toda molecada Geradeira cheia, comida na mesa Mas o boy só quer saber se minha roupa é marca ou falsa E ae, DJ que é eu no beat, hein? Lançou mais um hit, cachorro E aí E aí E aí E aí E aí E aí